Música Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Minha gente, é muito triste quando um casal se separa. Jesus sabia disso. E quem somos nós para julgar as pessoas quando isso acontece na nossa vida? Mas, aquelas pessoas que estão casadas, aquelas pessoas que estão se preparando para o casamento, nós devemos ouvir o mandamento do Senhor. E não vamos desistir de maneira fácil de viver essa união que Jesus está anunciando, que Jesus prega no Evangelho de hoje. Vamos lutar por nossas famílias. Vamos defender a unidade. Amém.